Como que foi lá o... Ah, mas ainda com o lance do seu podcast, mas seria com o Cauê ou não necessariamente? Cara, eu super faria com o Cauê. Eu super faria com o Cauê. Eu tenho muito aquela... Um negócio muito idiota, cara, que é aquela... Acho que muita gente vai se identificar com isso, porque todo mundo tem algum nível. Mas é aquela fobia da estrada não tomada, sabe? Não. Tipo... Cada escolha que a gente faz na vida, a gente tá renunciando alguma coisa. Tipo... Qualquer coisa. Por exemplo, se eu tomei esse drink aqui, eu tô renunciando a alguma coisa. Que é de tomar outro drink no lugar dele e fazer esse outro drink ocupar o lugar dentro de mim. Sim. Então, tipo, mesmo que seja uma renúncia idiota, é uma renúncia. Tem coisas que eu não posso fazer a partir do momento que eu tomo a decisão. Sim. E isso, por eu ser um cara muito ansioso, eu fico muito incerto, indeciso, sabe? Sobre o que eu quero fazer. Você é o... Lá no... No Vingadores, quando o Doutor Estranho começa a ver todas as possibilidades. É, eu fico naquela... Eu fico assim o tempo todo. Só tem uma possibilidade que eu posso fazer o podcast, sei lá. É, eu fico... Então, mas ainda se eu conseguisse tomar uma decisão, sabe? Tipo, seria ótimo fazer com o Caio. O Caio é um cara que a gente se dá bem e tal, a gente consegue trocar ideia. Mas falaram sobre isso já? Como seria? Sim, a gente conversou sobre isso e tal. É que é... Tipo... Qual é o senão? O lance da estrutura é um impasse. De grana? Não, tanto de grana quanto de logística e de... Gravar onde? E de fazer acontecer, sabe? Tipo, tá? Vai fazer? Então tem que ver um lugar. Tem que ver um lugar? Agora tem que fazer o cenário. O cenário? Agora tem que comprar os equipamentos. E vai... Vai indo dinheiro e tempo e tal. E aí, tipo... No meio do caminho eu penso... Puta, e se eu falar... E se eu pensar que não era isso e tal? Não sei o que... É idiota, sabe? É puramente ansiedade mesmo, sabe? Tipo, eu devia só pegar um bagulho e ir. Você gastou, fez tudo e de repente... É. Puta, cara, eu tô preso a isso. Tipo, o Cauê até me mandou uns áudios falando... Quando a gente foi trocar ideia sobre isso, assim... O momento que a gente mais conversou sobre a parada. Ele falou sobre que eu agregaria muito mais a ele do que ele a mim e tal. Uns papos de modéstia aí. E aí... E ele falou que ele sente que ele me puxa pra baixo. Que ele puxa um lado mais sério, meu, assim... E tipo... Eu falei, porra... É verdade. Mas isso não é uma coisa ruim, né? Tipo, eu me sinto à vontade pra ser qualquer coisa do lado do Cauê. Só que eu acho que... Não sei se isso é uma característica minha ou se todo mundo é um pouco assim. Mas eu... Sempre que eu tô com uma pessoa... Eu sou meio que de um... Não é que eu sou duas caras ou falso. Mas com cada pessoa a gente se adapta a lidar do jeito que aquela pessoa... Tipo, a gente fala piadas que aquela pessoa vai entender. A gente mostra coisa que aquela pessoa vai gostar. A gente faz coisa que a gente sabe que aquela pessoa... Sabe? É tipo, é um jeito de lidar com cada um. Claro. É uma dança, né? É, é uma dança. Então, tipo, sei lá. Se eu fosse fazer com o Matheus Canella... Ia ser mais completamente idiota, imbecil. E sem falar ser um minuto. Com o Cauê ia ser um negócio que ia dar pra brisar em umas paradas. Porque a gente tem vários gostos em comum que eu não tenho com Canella. Sabe? Com outra pessoa. Então, cada um ia me puxar... Pra o seu... Pra sua órbita ali. É. E eu provavelmente ia puxar essa pessoa pra mim também. Ou não. Ou talvez só eu que seja assim. Então, são todas as coisas que eu fico considerando, sabe? E falando... Putz, mas será então? Será que não? Será que vai? Será que é isso? Será que eu faço sozinho? Mas se eu fizer sozinho, vai ser muito sozinho. Eu vou ficar me sentindo sozinho. Como é que é? Você se sente... Você acha que você... Algum momento você falou... Putz, seria legal ter um... Um braço ali ou tipo... Cara, é do caralho. Fazer sozinho porque... É, Cauê, você rodou então. Eu posso não fazer até. Não, tô brincando, mas... A vontade de fazer sozinho é que você pode não fazer. É. Então, eu sempre quis ter um programa meu. Assim. Não precisa... Ele não precisa ter alcunha de podcast. Mas eu gosto muito de trocar ideia, cara. Eu gosto de sentar e falar. Expor minhas... Minhas piras assim. Absorver a pira do outro, tá ligado? Acho isso muito foda. Acho isso muito valioso. E... É daí que vem essa vontade. Mas eu vou fazer. É um projeto que eu preciso fazer. Você falou que antes até era pra fazer em áudio. antes que ele fazia em áudio. Sim. É, eu queria fazer podcast. Mas eu lembro... Inclusive até o... Eu fazia parte do Não Ovo, do Cid. Ah, é? É. Eu era... Fui por um membro... Fui por um tempo membro da bancada. E... Pô, era legal pra caralho, cara. Era só baboseira, assim. Só... Só imbecilidade. E a estrutura já existia. É. E a gente tinha essa pretensão de ir pro vídeo, sabe? De fazer um negócio mais... E por que que não foi pra frente? Não sabe? Cara, eu não tenho resposta. Tipo... Não tem uma resposta. Foi porque... Porque não foi. Claro que várias coisas aconteceram. Mas tipo... Basicamente... Dava pra ter ido, sabe? É. Então... Eles queriam. Todos queriam. É isso que eu falo. Quando eu fico puto... Porque eu passei um dia sem celebrar a vida... É isso que eu tô falando, mano. Como é que eu deixo tantos dias passarem assim? Como é que eu tô há três anos querendo fazer um podcast e não fiz? Como? Eu não arranjei tempo. Eu não tive tempo. Eu sou youtuber. E eu não tenho tempo. Cara, eu fico fixado no seu bigode enquanto você tá falando. É muito louco isso, cara. É o feromônio. É o feromônio. Pô, isso aqui é água? É. Pode pegar? Porra, claro. Pode pá. Ah, vou pegar dessa aí que tá aberta, então. Não, todas estão abertas. É a água de Schrodinger. Estão abertas e fechadas. É, estão abertas e fechadas até que você abra. Não, elas são veneno e são água... Ah, é uma roleta rusca. É uma roleta rusca. Eu vou tomar da sua, então. Só por via das dúvidas. Mas, cara, não dá pra você pensar nessa forma também. Porque eu posso pensar nisso também na minha carreira. Tipo, porra, podia estar fazendo quadrinho. Podia estar fazendo o seu... Cara, é o que você falou. É a escolha, velho. Você não tá fazendo uma coisa porque você tá fazendo outra. Não é porque você não tá fazendo nada. Eu tô olhando pro teto. Porra, é uma puta coisa pra você fazer. Eu fiz um vídeo que eu tô editando que é uma briga entre eu e o meu pau. A punheta é isso, basicamente, né? Não, não. Na punheta a gente se entende. É briga mesmo, tá ligado? Você acha que você se entende, mas você é maior e mais forte do que ele, né? Você tá impondo sua vontade pra ele. É, maior eu não sou muito, não. Porra! Tá ligado? Porque eu desenrolo um pau maior que ele, assim. É o The Boys, né? Aquele pau que pega o cara pela garganta. Mas é, tipo... E aí junta, vira uma bola de neve, sabe? Porque é eu me cobrando por não fazer. E aí eu não faço porque eu tô me cobrando. E aí eu me cobro porque eu não tô fazendo. É só porque você tá colocando muita expectativa. É só por causa disso. É, eu podia simplesmente pegar e ir e fazer. Claro que não é tão simples. Porque eu teria que ir atrás de um lugar, pra alugar um lugar. E fazer um, sabe? Porque eu moro em apartamento. Então, né? Acabam mantendo várias limitações aí e tal. Mas, no geral, eu também não tô fazendo nada pra acontecer, sabe? Eu tô só pensando. É, em cada segundo que passa, são criados três podcasts. Em cada segundo. Aqui, ó. Três podcasts novos. Três podcasts novos. É só ser... Tá foda. Mas então, eu não queria, sabe? Isso que me incomoda também. Eu tenho um pouco da síndrome do underground, cara. Por mais que eu lute contra isso, eu tenho um pouco dessa porra, sabe? E tá na contramão, sempre. É, eu não quero... Eu quero ser o diferentão. Mas também, não. Sabe? Eu quero me divertir. Eu quero ir lá fora brincar com as crianças. No quintal. Sabe? Tipo... Talvez você goste mais de participar do que ter um e ter responsabilidade. Existem teorias que rolam na internet de que eu já tenho meu podcast. Eu só uso o estúdio dos outros. Estamos aqui com o Vilela hoje. Você já tá fazendo o seu aqui. Isso, isso. Cara, o meu flow lá é meu. Aquele podcast é meu. O Igor e o Monarco falaram as nove palavras a cada um, assim. O resto é você. O resto é eu, falando bosta. Mas é... Cara, isso é uma prioridade na minha vida. Isso é algo que eu quero muito fazer, de verdade. Então, eu acho que vai acontecer. Eu só preciso ter esse, sabe? Vai! Tipo... Entendi. Sei lá. Se alguém chegasse e falasse... Mano, Lucas, vamos aí, ó. Ó, vamos, ó. Eu já faço aqui e tal. Mas o Flow chegou com essa proposta. Não chegou pra vocês? O Flow? Em algum momento? Ah, só que ele vai querer ficar enfiando o dedo no meu cu, né? O Igor. Eu não conheço. Ah, e você não gosta de dedo no cu? Eu não gosto. É... Não, mas é isso. Mas é que eu... Porra, agradeço demais o Igor. Acho foda o que ele tá fazendo. Mas eu tenho a ambição de ser independente, sabe? De ter um projeto independente. Né? Eu acho que tem coisas que cabem ali dentro do guarda-chuva do Flow e não querendo me colocar acima, mas sim a parte disso, sabe? Tipo, eu não quero ser parte de um guarda-chuva, de uma rede de podcasts como se fosse um sanduíche do McDonald's, tá ligado? Faz sentido. Eu não tô querendo também ofender quem tá no guarda-chuva de algum podcast. Não. Acho interessante. Pessoas precisam disso. Realmente. Cara, aí vai de cada um. Eu acho que eu não me encaixaria nesse modelo, sabe? Então, assim, eu sou muito grato pelo Igor, mas hoje é não. Hoje não, Faro. Hoje não, Faro. Foi muito, né? O programa do Faro.